Caraca, mano, olha isso. Os caras fizeram o controle do Dragon Ball. Cada botão é uma esfera do dragão. Pô, esse controle aqui tá maneiro. Ele lembra o design do primeiro controle do Playstation, né? Aquele cinza. Só que um é fosco, outro brilha. Olha aí, ó. O controle do Homem-Aranha, só que tá melhor do que aquele que a Sony vendeu oficial. Tipo, um lado é o Homem-Aranha Peter, o outro é o Miranha Miles Morales. Malucu, olha isso, cara. Controle do God of War e o controle também do Naruto. Caraca, hein? Olha aí, ó. Mortal Kombat. Ah, eu vou falar que isso aqui seria o Sub-Zero. E tem o controle do Robin, que é muito carnavalesco, hein, cara? Essa combinação de vermelho com verde tá interessante. Olha aí, cara. Capitão América. Bom, tá ok, né? Um tá mais escuro que o outro. Olha aí, Batman. Caraca, moleque. Esses controles aqui são geniais. Olha aí, ó. O controle do Playstation 2. Só que, na verdade, é mais skin pro Play 5. O Coringa, moleque. Pô, tá maneiro esses controles. Ih, rapaz, o controlinho do Venom. Caraca, moleque. Olha o controle do Deadpool. É, isso é engraça, mas, pô, curti. Caraca, aí. O controle do Gotham Knights. Com certeza tá melhor que o jogo. Olha o detalhe no botão. Cada botão tem uma logo. Do Robin, Batgirl, Asa Noturna e o Capuz Vermelho. Olha aí, cara. Controle do Superman. Homem de Ferro. Capitão América. Homem de Ferro de novo. E ainda tem o controle de ouro 24 quilates. Deve custar uma fortuna.